E aí pessoal, esse aqui é só um vídeo aviso mesmo pra avisar pra você que ainda não ganhou essa capa. Ela ativou novamente, tá? E essa capa aqui pra você tá ganhando nesse mapa. Se você não sabe como é que ganha, eu vou deixar um link na descrição onde eu ensino como você tá ganhando, tá? Porque eu já gravei e não precisa repetir novamente. Então se você quiser ganhar, confere o link da descrição, vai ter um vídeo de um tutorial ensinando como você tá ganhando isso aqui, tá bom? Esse item vai ficar disponível até amanhã às 19h30, depois não vai ter mais como você tá ganhando, tá certo? Isso aí vai ficando por aqui, nós vamos ver até o próximo vídeo. E aí E aí E aí